Alô com a blusa. Gente, pela primeira vez em todo o Brasil, um prefeito vai pular na garota do motoqueiro na roda. Claro que o céu vai pular mais baixo do que eu fiz, né, pé? Não vai ser aquele pulando, né? Só vai pular alto se o povo gritar muito. Vamos lá, prefeito. Com vontade, você tá preparado? Ó, eu quero dizer pra Graziele, se alguma coisa acontecer, Grazie, você, meu amor, cuida das minhas filhas pra mim. Alô, Tchotchô, o prefeito aqui tem coragem, pô. O homem é bruto, gente. Segura, tá, prefeito? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rapaz, eu tô do lado da primeira dama e dá pra ouvir de longe o coração dela, viu? É, vai tá aí, primeira dama. Obrigado. É, tá. É agora. É agora. Atenção pra todo mundo, olha aqui pra mim, ó. Todo mundo trebulando as mãozinhas assim, ó. Aqui comigo. Todo mundo trebulando as mãozinhas aqui comigo, ó. Ó. É a energia positiva. Se prepare. Aí vem. O parceiro maluco com o nosso prefeitão. Olha o show agora. É o momento marquante. E ele foi ainda mais longe pra pegar mais minutos. Aí vem ele. Aí vem ele. Aí vem com o prefeitão. Um saco. Mas isso aqui não é o prefeito, não é? A gente vai morrer por nitido. Salvação de pampas ao Tâmula de Corpo. Rapaz. Aí. Aí cá, prefeito. Isso aqui é sucupira, rapaz. Não é qualquer machado que derruba isso, não. Ei, avisa a oposição que o pai vai estar aqui de volta